O Jornal da Central Especial de sábado está começando cheio de novidades no futebol feminino e no futebol masculino. Ele mesmo, Pedro Raul, está na área. O Jornal da Central é um oferecimento KTO. Matheus Fernandes, Central do Timão. Nicole, primeira pergunta para você. Você disse que veio até o Corinthians para entender um pouquinho mais do que é feito o trabalho especificamente com as garotas, com as goleiras, desculpa. Já deu para perceber mais ou menos o que é feito? Já deu para entender? E para a Iaia, como chegou o convite para você vir até o Corinthians? Obrigado. Aqui a diferença que eu vi, a goleira está muito inserida no jogo tático. E às vezes nos outros clubes é falado, mas na hora da prática não é feito. Então, aqui realmente tem que jogar com o pé, tem que fazer cobertura e a exigência é muito grande. Acho que por ter grandes goleiras aqui o sarrafo é muito alto e eu acho que é isso que motiva a ser melhor. É isso que não deixa as meninas pararem de trabalhar. Eu chego lá todo dia, putz, eu vou treinar com essas goleiras aqui, eu tenho que ser muito boa. E eu acho que agora eu pude entender um pouco, sabe? E não só das goleiras, eu acho que do elenco todo. O quão difícil é até treinar aqui no Corinthians. Às vezes é mais difícil do que jogar, sabe? Elas, entre elas mesmas, tem um elenco tão bom. E eu acho que treinar nesse alto nível faz com que elas estejam sempre em alto nível. Acho que essa foi a minha principal conclusão desde que eu cheguei aqui. A Cris me ligou e me falou sobre a estrutura daqui, o projeto. E eu acho que foi isso que fez eu tomar a minha decisão, porque eu queria crescer, queria evoluir. Eu tenho a noção de que no ano passado eu não fiz um bom ano, mas a expectativa para isso é bem alta e foi isso. Minas, a minha pergunta vai para a Dani, que inclusive seu nome é lindo, meu nome é Daniele também, eu falo aqui da Central do Timão. Você jogou em diversos países e eu queria saber, trazendo para o estilo de futebol, de que forma o seu repertório, quais são as diferenças que você viu lá fora, trazendo aqui para o futebol brasileiro, de que forma esse seu repertório pode agregar aqui no Corinthians? Eu acho que isso é, no final, uma vantagem, poder estar em outros países e poder viver como jogam em outros países, como vivem no futebol. Por exemplo, em México o futebol também é muito competitivo, tem uma liga que dura todo o ano, e a mim me ajudou um monte, eu acho que já cresci demais, que foi para a época da Copa América, cresci demais em o futebol, porque comecei a ver o futebol de uma maneira diferente, e é quando você sai do seu país e vê que há algo mais lá fora. Então, em o pessoal, me ajudou muito o jogo aéreo, sinto que fortalece muito o jogo aéreo e em perfilações, antes não trabalhava isso, então, sinto que o futebol mexicano é muito rápido e em todo momento tem que ter em pontas de pé. E hoje, aqui no Brasil, como disse, não vejo o balão em momentos, então, quero acoplar-me, adaptar-me e poder ser de ajuda para o equipe. Acá maneja muito bem os níveis de carga, eu me sinto muito bem, se treina muito bem, é muito competitivo, é algo muito similar ao que eu vivia na América, aqui primeiro passamos pelo gimnasio, academia é aqui? Sim, é academia. Aqui primeiro passamos pelo gimnasio e depois já vamos ao campo. Sinto que é vital o que fazem aqui e é poder fortalecer, poder fazer o trabalho de força, porque isso não vai ajudar demais no campo. Então, o que eu vivi nesses dias foi muito bom para mim. Todas que chegaram agora estão ansiosas para estrear, assim como eu também estou, mas eu não sei responder essa pergunta. Estou voltando aos poucos, estou bem tranquila, com calma e é isso. Fernando Cental do Timão, você trabalhou com a Tamires, ainda no Centro Olímpico, e com certeza ela é uma das grandes responsáveis para o projeto do Corinthians deixar de ser um embrião para se tornar o que é hoje em dia. Lógico, com a ajuda de outras pessoas, o trabalho irretocável da Cris, do Arthur, enfim. Como que é para você reencontrar agora ela, você na posição de treinador? Obrigado. Olha, eu encontrei a Tam em 2013, quando ela teve a passagem pelo Centro Olímpico, mas na época existia uma relação, mas era uma relação bem distante, porque eu estava na categoria de base e ela estava no profissional. Então, não era uma conexão tão próxima, agora criando um pouco mais de conexão. Ela é uma atleta fora de série, uma jogadora que merece tudo o que ela conquistou nesses últimos anos da carreira dela, tanto em nível de Corinthians, quanto em nível de seleção brasileira. E a gente tem feito um planejamento para que ela possa, obviamente, cada vez mais, um pouco mais velha do que ela estava no ano anterior, sempre. E fazer um planejamento para que ela possa estar bem a temporada toda, para que ela possa sustentar toda a qualidade técnica e tática que ela tem durante toda a temporada. Tenho certeza que vai ser uma grande temporada para ela, um ano olímpico, e tenho certeza que ela possivelmente vai figurar lá dentro das 18. Então, acho que é uma jogadora que tem tudo para agregar, uma capitã do grupo. Tenho certeza que ela vai nos ajudar muito durante a temporada. muito feliz e contente de estar aqui vestindo a camisa do Corinthians. É um grande projeto e uma grande responsabilidade estar aqui. O que o Arthur e a sua comissão anterior construíram no Corinthians é algo inimaginável, dispensar quando ele iniciou aqui, algo que ficou na história do clube, está marcado aqui dentro do clube e nunca vai ser apagado. Chegando dentro desse projeto muito estruturado, é óbvio que a gente tem muitas coisas positivas que já estão bem implementadas pela comissão técnica anterior e que, naturalmente, a gente vai aproveitar de uma forma muito boa. Porém, a gente também tem que colocar aquilo que eu acredito, a nossa cara, o meu modelo, a minha forma de jogar. Eu não sou o Arthur, eu sou o Lucas e, aos poucos, tentar implementar isso da melhor forma possível. Finalmente, vamos retomar a partida. O modelo foi puxão. Foi chamado o atendimento médico. Vou fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO. KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO. Ah, tô muito feliz. Expectativa gigante. É oportunidade da vida. Então, é assim que eu tô levando desde o meu primeiro dia aqui. E vai ser até o meu último dia. Esforço e dedicação pra honrar a camisa do Corinthians. Eu tô muito confiante. Expectativa é bem alta. Conheço a maioria dos jogadores. Sei da capacidade de cada um, da qualidade de cada um. Temos um excelente treinador também que vai potencializar isso em cada um de nós. E é aquilo. É adquirir o mais rápido possível o entrosamento com eles pra poder estar ajudando o Corinthians. E quanto a assim, as negociações antigas, sim. Quase tinha vindo pra cá no passado. Retrasado, né? Mas tudo no tempo de Deus. E ele quis que fosse agora. Então, tô muito feliz. Realizado. E é tudo. O Corinthians é o mundo, né? É onde você vai. No Brasil. É o maior time do Brasil. Então, eu vejo isso como um fator que, pro jogador, é um privilégio poder ter essa pressão, essa responsabilidade, tá entendendo? Porque você tá representando o maior clube do país. Então, é muito significante pra nós. E bom, sabe? É aquilo que, quando a gente acorda, nos faz ter a motivação. Você busca diversão e emoção em apostas esportivas? Ah, então você precisa conhecer a KTO, onde a diversão acontece. Aliás, o QR Code está aqui, ó. O QR Code da Central do Timão. Por isso, fica a minha dica, hein? Incuse o cupom CDT1910 e ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito de até R$100. E tem mais. Na KTO, sua primeira aposta é sem risco, até R$200. Lembre-se, joguem com responsabilidade. KTO! 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 KTO!